O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que nas últimas 24 horas foram registradas oito mortes em função da Covid. A atualização na manhã de hoje mostra que são 56.623 óbitos. Na última sexta-feira eram 56.615. O Estado registrou 2.220.262 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem era 2.219.093 casos, um aumento de 398 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 13.204 casos em acompanhamento. 2.150.435 pessoas se recuperaram da doença no Estado. A gente fala também do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na tarde de ontem. Até ontem eram 14.588 casos positivos do novo coronavírus. 14.065 pacientes são considerados recuperados. Oito seguem isolamento domiciliar. Uma paciente está em unidade de terapia intensiva e três pacientes em alo ou leito clínico. São cinco novos casos registrados desde a última atualização. Em Poços, 511 mortes em função da Covid foram registradas até hoje. Isso se tratando de Poços Caldenses. Bom, dos 14.588 casos positivos no município, 51,4% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos. Essa faixa etária corresponde a 22,3% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 2,74%. São dois leitos ocupados, sendo um por paciente confirmado e residente em Poços. Essa taxa é correspondente a 1,37%. Um leito de UTI segue ocupado por paciente de outro município. A taxa é correspondente a 1,37%. São 297 óbitos de não-residentes. Impostos foram realizados, somando às redes pública e privada, 75.668 testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento já somam 290.970 doses. O número de doses da vacina aplicadas até o momento já somam 290.970.